Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus audios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos pontanalas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos pontanalas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco, uma noitada Nos violões Felipe Santana Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos pontanalas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco, uma noitada Menos um maluco, uma noitada Menos um maluco, uma noitada Oh, que vida é essa, meu Deus do céu? Só lembro de que eu deveria lembrar Você sabe que eu te amo e abusa de mim Viva aprontando comigo e é sempre assim Volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar, me fizer um carinho Pode até me beijar, mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar, me fizer um carinho Pode até me beijar, mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Oh, paixão que dói o coração Você sabe que eu te amo e abusa de mim Viva aprontando comigo e é sempre assim Volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar, me fizer um carinho Pode até me beijar, mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar, me fizer um carinho Pode até me beijar, mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar, me fizer um carinho Pode até me beijar, mas hoje não Eu não vou te querer Tô com raiva de você Essa aqui é pra tomar cachaça É mais um som de Eda Pacheco pra vocês Simbora, bandinho Arrumei minha mala e tô indo embora Chamei o Uber, o motorista era bandinho Contei que minha mulher me colocou pra fora E que eu estava indo morar E que eu estava indo morar sozinho No meio do caminho um celular vibrou E ela falou vida muda o destino Não importa mais quem errou Faz a volta aí, que seu lugar é aqui comigo Vandinho, o motorista pega a contramão Invade o sinal, não tem problema não Vira direita e entra na rua direta Eu quero estacionar nos braços dela Vandinho, o motorista, vê se me escuta Lá na rotatória, a primeira saída Eu te dou cinco estrelas e pago sua multa Só não posso ficar sem essa filha da puta Arrumei minha mala e tô indo embora Chamei o Uber, o motorista era bandinho Bora seu chifrudo Contei que minha mulher me colocou pra fora E que eu estava indo morar sozinho No meio do caminho um celular vibrou Ela falou vida muda o destino Não importa mais quem errou Faz a volta aí, que seu lugar é aqui comigo Vandinho, o motorista pega a contramão Invade o sinal, não tem problema não Vira direita e entra na rua direta Eu quero estacionar nos braços dela Vandinho, o motorista, vê se me escuta Lá na rotatória, a primeira saída Eu te dou cinco estrelas e pago sua multa Só não posso ficar sem essa filha da puta Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz mais Mas não vi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz mais Mas não vi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Já chega Tô tomando raiva do amor por causa disso Reconheço que eu devia ter sido mais difícil Fui errada Fui errada mas não merecia isso Passei por cima de princípios por você Eu aceitei as suas condições com medo de perder Como é que depois dessa briga toda Você vem jogar na minha cara e me dizer Que eu não passo da outra Que você não me ama Eu não sou bobo o bastante E só te sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua Não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Passei por cima de princípios por você Eu aceitei as suas condições com medo de perder Como é que depois dessa briga toda Você vem jogar na minha cara e me dizer Que eu não passo da outra Que você não me ama Eu não sou bobo o bastante E só te sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua E só me ama Eu não sou bobo o bastante E só te sirvo na cama E de hoje em diante A vida continua Não me chame de amante Sou mais mulher que a sua Sofá retrátil, aberto no máximo Coxina fechada, controle no encurso do braço Pensa num cidadão despreocupado Uma perna em cima da outra Show de tectel e sem camisa Tava vendo meu filme de boa Pra que que eu fui abrir o Insta? Bati o olho na tela e passou minha vista Oxi, a mina que eu tava pegando Não sou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi, foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada Oxi, a mina que eu tava pegando Lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi, foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada E o pior é que ela ficou de dormir amanhã Aqui em casa Uma perna em cima da outra Show de tectel e sem camisa Tava vendo meu filme de boa Pra que que eu fui abrir o Insta? Bati o olho na tela e passou minha vista Oxi, a mina que eu tava pegando Lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi, foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada Oxi, a mina que eu tava pegando Lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição Mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi, foi nada Esse doido namorando Minha quase namorada E o pior é que ela fica de dormir amanhã Aqui em casa Se eu pudesse te apagar do pensamento Como um arquivo de um HD Me livrava de você Se eu tivesse uma bola de cristal Veria que só iria me fazer sofrer Só iria me fazer sofrer Se eu soubesse que às vezes o amor Machuca feito um leão arregoso É tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que a razão mandasse Não caía no seu jogo Mas como fui tão bobo Deixei acontecer Quando a gente se apaixona Fica cego, surdo e mudo Só o coração pode entender O amor O amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica cego, surdo e mudo Só o coração pode entender Se eu soubesse que às vezes o amor machuca Feito um leão arregoso É tão perigoso É tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que a razão mandasse Eu não caía no seu jogo Mas como fui tão bobo Deixei acontecer Deixei acontecer Quando a gente se apaixona Fica cego, surdo e mudo O amor O amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica cego, surdo e mudo Só o coração pode entender Só o coração pode entender O amor O amor Só o coração Quando a gente se apaixona Fica cego, surdo e mudo Só o coração pode entender O amor O amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica cego, surdo e mudo Só o coração pode entender o amor, o amor Só o coração Para o amor, eu tenho tudo Desde a minha sangra está a essência de minha ser E para o amor, que é meu tesoro Tenho minha vida toda inteira a seus pés E tenho também um coração Que se morre por dar amor Que não conhece o fim Um coração que bate por você Para o amor, não há despedidas Para o amor, eu só tenho eternidade E para o amor, que me ilumina Tenho uma luna, um arcoíris e um clave E tenho também um coração Que se morre por dar amor Que não conhece o fim Um coração que bate por você Por isso eu te quero Tanto que não sei Como explicar o que eu sinto Eu te quero Porque teu dolor É meu dolor E não há dúvidas Eu te quero Com o alma e com o coração Te venero Hoje e sempre Graças eu te dou A ti, meu amor Por existir Para que me curaste Quando estava herido E me deixas de novo O coração partiu E quem me vai entregar Suas emociones Quem me vai pedir Que nunca le abandones Quem me taparás A noite se faz frio Quem me vai curar O coração partiu Quem era a deprima Ver este cenário E bajar a luna Para que juguemos Dime se tu te vas Dime cariño mío Quem me vai curar O coração partiu Dicen que a distância O céu o olvido Pero eu não consigo Essa razão Porque eu seguiré Hacendo o cultivo De os caprichos De tu coração Supiste esclarecer Mis pensamentos Me diste a verdade Que eu sonhei Aí entraste de mim E os sufrimientos En a primeira noite Que te amei Que te amei Hoje mi playa Se vice de amargura Porque tu barca Subiste esclarecer Subiste esclarecer Mis pensamentos Me diste esclarecer Me diste a verdade Que eu sonhei Que eu sonhei En a primeira noite En a primeira noite Que te amei Hoje mi playa Hoje mi playa Se vice de amargura Porque tu barca Porque tu barca Tiene que partir A cruzar Otros mares De locura Cuida que no naufragues Tu vivir Quando a luz Te sientas Cansada Devagar Pensa que eu Por ti Estare esperando Hasta que tu Decidas Regresar Sei que você gosta De brincar De amores Mas oh Comigo não Comigo não Sei também que você Eu não sei Mas nada Um dia Você vai ouvir De alguém O que ouvi De ti Então irá Pensar Como eu Sonhei Irmão Não vá Louvar Você é Quem quer Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Você Eu amo Você e eu não sei Mas nada Um dia Um dia Você vai Eu amo Eu amo Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Você Procurei Procurei Encontrei Meu amor Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu Quem eu sou Sem voar Sem voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu pai Procurei Procurei Entender Por que Eu sem você Já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É a princesa da sofrência Não vejo mais você Faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em teus olhos Ganhar teus abraços É verdade Eu não minto E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes Por você Só pra ver Se te encontro Você bem que podia Perdoar E só mais uma vez Me aceitar Prometo Agora vou fazer Por onde Nunca mais Perder Agora E agora meu amor Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido Perdido no vazio De outros passos No abismo Em que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo Em que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos No abismo No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Não vejo mais você faz tanto tempo Que saudade que eu sinto Eu sei que é para me matar Seu olhar Seu olhar Linda como a cor do mar, cor do mar Desejar, Deus a sereia do mar Me chama, que eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor e até Num castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor e até Num castelo de areia, na quebrada da maré Yeah, yeah, digno Yeah, yeah, digno Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Joga baixinho que agora eu vou tomar um golinho E a galera vai cantar junto comigo assim, ó Flutuando pelo céu Na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor e até Num castelo de areia, na quebrada da maré Yeah, yeah, digno Yeah, yeah, digno Ando tão arrependido Meu peito e meu coração Andar partido Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Quer me matar Felipe Santana Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Essa aqui é pra você Viu, meu amor? Simboraí, grudimel e a fono das estrelas Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele me arrumo, me acerto e me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo O meu maior eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de carta marcada Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim embolando na vida e parei em você Que se chama paixão não vai dar em nada Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo por água abaixo Se deixar vira relato Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo já não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só quer tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som E diz que não tem nada bom Que satisfaço é o seu Esqueceu foi vida Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude É você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo E pare de um maluco Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, maltrata de vez, maltrata de vez Estou com saudade, a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder Eu não vou desistir, não vou desistir Eu sigo sofrendo, estou te querendo Eu nasci pra você, cigana O mel do seu beijo tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe a chama se apagar Teu coração é o meu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Teu coração é o meu lugar Tô lutando contra essa Tinha vontade de ligar Tinha vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora achando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu entro no quarto E vejo sua mala fechada no chão E no guarda-roupa um vestígio de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira um bilhete Dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa a chave No mesmo lugar Que na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar Como é que eu vou te abraçar Se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta Se te deixar sair? Como é que eu vou dividir? Como é que eu vou dividir? Um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim? Ainda não tô preparado pra me despedir Eu entro no quarto E vejo sua mala fechada no chão E no guarda-roupa um vestígio de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira um bilhete Dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair? Como é que eu vou dividir? Como é que eu vou dividir? Um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim? E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar vestida Se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair? Como é que eu vou dividir? Um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir E pra mim É que eu vou te abraçar E que eu vou te amar E pra mim É que eu vou te ver